...porado por Deus, Deus revelou pra eles que eles teriam que vir até o Belém do Pará, ali na Amazônia, pegar o Evangelho. E começaram ali a proclamar o Evangelho em Belém do Pará, sem nada que eles. Começou a trabalhar, começou a aprender o idioma português, porque eles só falavam suecos, não sabiam falar o português. Mas aprenderam a falar o português, começaram a pegar o Evangelho e muitas famílias ali em Belém do Pará foram alcançadas pelo poder do Deus, pela salvação, muitas famílias ali que eles foram restauradas, recebendo os dons espirituais que eles estavam ali, concedendo ali à igreja, através dos seus servos ali, o Senhor, como instrumento, nas suas mãos proclamando ali os dons espirituais, a salvação. E ali Deus começou a dispensar o impentecostal no seu dono no Brasil. Se vocês imaginarem que foi o que aconteceu logo no início, houve muita perseguição, inclusive houve até apedrejamento desses irmãos. Houve apedrejamento desses irmãos para pegar o Evangelho, para pegar a salvação aqui da terra. Se eu não me engano, há muitos, há 50 anos atrás, há 55 anos, há 50 anos atrás, muitas pessoas, o Evangelho tinha poucos irmãos aqui no Recife. Tinha poucos. Nós podíamos contar o dedo. Eram poucas pessoas no Evangelho. Tinha poucas igrejas que pegavam o Evangelho. Então era muito, nós contemplávamos assim, no passado, poucas pessoas, no início ainda, da proclamação do Evangelho. Era um pouco, era mais difícil no passado. Foi mais difícil. Pois, irmão, não tinha um sistema de recursos, não tinha nada. Mas ali, nós podíamos contemplar que ali existia algum servo de Deus. Naquela rua onde eu morava mesmo, existia, sozinhos ali, né? Servo de Deus, servo de Deus ali naquele local, que não chamava atenção. Eu sabia que eram pessoas do Evangelho. Porque dava um testemunho ali, nós podíamos ver nas suas vidas, um testemunho de salvação, nas suas vidas. Isso há 50 e poucos anos atrás. Eu conseguia ver. Não sei se as pessoas também mais idosas chegaram a ver. Na minha rua, eu tenho o privilégio de ter alguns irmãos do Evangelho na minha rua. Inclusive, eu tenho até uma experiência com o jovem no passado. Aquele jovem era uma pessoa um pouco mal com eles. Ele era um pouco mal. Batemos bola ali na rua. Ele, às vezes, me machucava. Nós também tocávamos também. Quando tínhamos ali naquela época, nós íamos ali de bicho. Nós tocávamos, né? Figurinhas, como as pessoas nos gibinhos naquela época. Na época, ele adoeceu. Ele adoeceu, perdeu um braço. Perdeu um braço, que ele foi fazer uma mudança e adquiriu o câncer no braço. Ele adquiriu o câncer no braço, teve que amputar o seu braço. E foi amputar o seu braço, mas, na frente, ele aceitou Jesus. Eu só vim perceber que ele tinha aceitado os jovens por causa do seu comportamento, que tinha mudado. E o seu comportamento mudou. Ele chegou para mim e disse, irmão, vamos trocar os gibinhos. Quando ele começou ali a apresentar os gibinhos, ele perdeu. Ele fez questão de perder para que eu ganhasse. Eu fiquei estranho. O que foi que aconteceu com este jovem? Ele está aqui perdendo. Antigamente, ele ganhava de mim, mas ele está aqui fazendo questão de perder. Alguma coisa aconteceu na vida deste jovem. Ele estava ali com o câncer, o seu braço foi amputado, mas tinha aceitado Jesus Cristo. Como o Salvador de sua vida tinha aceitado. E isso foi que mudou a sua vida. Ele partiu para a glória. Sim, queridos. A doença se agravou e terminou. Ele partiu. Mas partiu para a glória. E no passado era assim. A dificuldade era muita de se pegar o Evangelho. Mas hoje, nós temos facilidade de pegar o Evangelho. Mas, mesmo assim, ainda existe oposição. Como aconteceu agora há pouco ali na praça do Diário do Pernambuco. Quando eu fui proibido de procurar o Evangelho. Fui proibido. Isso, queridos. Mas, partindo aqui da prefeitura do Recife, eu não sei se o prefeito vai ficar sabendo do Deus. Se eu não souber, possa ser a pena que ele tome uma posição. Não é contra isso. Na praça do Diário do Pernambuco, onde tínhamos liberdade de pregar o Evangelho, já não podemos mais pregar o Evangelho. Foi proibido pregar o Evangelho na praça do Diário do Pernambuco. Eles querem que a gente se care. Que eu não tocando o Evangelho mais, não. Já imaginou? Essas manifestações todas no Brasil. Já estão querendo proibir a internet. Já imaginou? Vai fechar o Facebook. Vai fechar em outubro. Já querem diminuir a velocidade da internet. Vai prejudicar todo mundo, queridos. Estão querendo fazer isso no Brasil. Onde é que já se viu isso, queridos? Não é? Proibir a nossa manifestação. Proibir. Não é? Alívio. A nossa liberdade de expressão aqui na Terra. Proibir. Que direito é esse? Que democracia é essa? A democracia é o que eu conheço? Nós temos liberdade de falarmos, de expressarmos o que nós sentimos aqui na Terra. Mas ali nós estamos vendo. Na mídia aí as pessoas querendo proibir até a internet. Proibir diminuir a velocidade. É isso que vale que as pessoas estão querendo. O governo está querendo isso. Não há desculpa de quem? De quem está vendo espionagem. Eu faço questão de que me espionem. Eu faço questão de que o governo dos Estados Unidos e em todos os países me espionem. Porque aqui pode espionar. Porque aqui nós pegamos o evangelho. E eu faço questão de que o evangelho seja espionado pelo mundo inteiro. E possa chegar nos quatro cantos da Terra. Não tenho nada a esconder. Não devo nada a ninguém. Então eu faço questão de que o evangelho seja espionado sim. Para que o evangelho chegue nos quatro cantos da Terra. Proibir queridos. Proibir. Meu Deus, que situação nós estamos aqui enfrentando no Brasil. Proibir a interpretação livre. Não é? Liberdade de expressão nossa. Através da internet. Através da língua. Proibir agora. Onde é que já se viu isso queridos? Onde é que já se viu isso? Mas nós estamos assistindo isso. Em pelo século XXI. Será que está voltando a ditadura aqui no Brasil? Será que nos transformar numa chuva comunista? Numa Coréia do Norte? Será que o Brasil está caminhando para isso? Meu Deus. Na Coréia do Norte é assim. Não tem internet não. Ninguém pode ter internet. Ninguém pode ter internet. É proibido por aquele país. A Coréia do Norte. Não imagina. Não imagina. Não imagina. Não imagina como é. É cheio de proibição. Então nós temos que ter liberdade quem? Dispensarmos. Não só a palavra de Deus. Nós também. Nada mal para ser também. Temos direito. Dispensarmos o nosso direito aqui na terra. Dispensarmos o nosso direito pela saúde. Pelo emprego também. Pela boa saúde. Nós temos visto aí. As pessoas aí sofrendo. Tem um sistema de saúde. Que nos dê uma saúde plena. Como acontece nesses países europeus. Que a saúde ali é do primeiro mundo. As pessoas são atendidas ali. Todo mundo é atendido. Tem os melhores médicos. Ninguém. Ninguém. Ninguém é. Ninguém é dispensado ali. Sem ser atendido. Todos são atendidos nesse país da Europa. Então como é que no Brasil. Nós estamos sofrendo tudo isso. Uma questão da saúde. Meu Deus. Só Deus para ter misericórdia do governo. Nós temos que orar pelas autoridades constituídas desse país. Para que ele assim faça um milagre. No governo. Para que eles possam nos conceder uma saúde. Um sistema de saúde que possa atender a todos. Não só uma classe privilegiada. Mas atender a toda a população do Brasil. Que está aí padecendo aí. No sistema do SUS. Não é fácil você pegar uma ficha ali de atendimento. Muita gente ali sofrendo. E nós vemos ali as pessoas ali no Brasil. Na mídia as pessoas falando ali. De milagre. De tudo. Não é isso? Na mídia as pessoas se. Se comovendo aqui na terra. Através da mídia. Mas nos hospitais. As pessoas estão precisando. De milagres. De curas. Por que não. Se dirigir. Aos hospitais. Para ali. Deus operar milagre. Por que não. Não é isso? Mas as pessoas estão se promovindo. Mas. Por que. O milagre. O milagre de Deus. Não pode ficar restrito só. Aquele. A mídia não. 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 Só na mídia. Vamos ali pegar o evangelho. As pessoas estão ouvindo falar. O evangelho. Deus faz milagre aqui. Outro ali. As pessoas recebem. E os pregadores se promovem. São promovidos. Começam a receber. Começam ali. A se enriquecer aqui na terra. Se tornarem pessoas ricas. Pósperas aqui na terra. Não é. Não é isso que eles dizem. Que estão em busca da prosperidade aqui na terra. Não serem pessoas ricas. E milionários aqui na terra. Para fazendas. Os aviões. Não é isso que nós temos visto aqui queridos. Na mídia acontecer. Mas porque não vão aos hospitais públicos. Porque não vai ao SUS. Na fila do SUS ali. Já que vocês são homens milagreiros. Que operam milagres aqui na terra. Porque não vai no SUS ali. Fica ali. Tem muitos enfermos. Que precisam receber um milagre. De cura. Esse milagre só acontece na mídia agora. Que negócio é esse? É para se promover? Não. Jesus nunca fez isso queridos. Não. Quando ele chamava aquela população ali. Era ao vivo. Ao vivo ali. Na rua. Nas praças. Onde ele andava. Aquela multidão se reunia. Ele chamava ali as bem-aventuranças. Bem-aventurados seus vós. Quando vos exiguiar. E vos perseguir. E me entendo. Disseram. Todo mal quanto a vós. Rebosejai-vos. Exultai-vos. Pois grande é o vosso. Calabão no céu. Todos os perseguidos profetas. Que foram após vós. Por causa do meu nome. E Jesus falava. Das bem-aventuranças aqui na terra. Dos milagres. Que aconteciam aqui na terra. Queridos. Glória seja dada ao nome do SUS. Porque. As pessoas na mídia. Estão se promovendo. Estão se promovendo. Em cima da fé. Das pessoas. Se enriquecendo aqui na terra. Contando fazenda aviões. E dizendo que isso é prosperidade. Que prosperidade é essa queridos. Que estão afastando as pessoas do evangelho. Em vez das pessoas aceitarem o evangelho. Não falar mal do evangelho. É o que eu tenho visto aí na mídia. Quando as pessoas olham para o pregador. Chegam até chamar de pastor ladrão. Como eu sou pastor ladrão queridos. Se eu não venho nada da mídia. Não recebo nenhuma ajuda da mídia. Não. Mas estão aí. Pedindo ajuda na mídia. Querem arrecadar 21 milhões. Para pagar. A rede. De emissora de TV. Já estão. Porque nós já estão. Pedindo aí ajuda da população. Justamente no final do ano. Já chegando no final do ano. As pessoas estão ali apertadas. Sem dinheiro. Precisando ali trabalhar. Para chegar no final do ano. Tem uma festa. No final do ano. E esses pregadores. Estão pedindo dinheiro. E querem 21 milhões. Para pagar a emissora de TV. Meu Deus. Jesus nunca precisou disso. Nunca. Nunca precisou disso. Ele pregava. Nas praças. Nas ruas. Nas casas. E que nós não temos. A pregar o evangelho dessa forma. De casa em casa. Como era feito no passado. Os irmãos congregavam nas casas. Nas casas e nos templos. Como eles faziam no passado. Saia de casa em casa. Procamando o evangelho. Não era assim que aconteceu no passado. Por que não pode ser do mesmo jeito? Por que? Por que não pode ser do mesmo jeito queridos? Podem sim. Pegar o evangelho do mesmo jeito que fazia isso no passado. De casa em casa. E podem ter certeza. Que todas as pessoas serão alcançadas. Serão alcançadas. Como aconteceu com aqueles missionários ali. No Belém do Pará. No Belém do Pará. Daniel Berg. No Belém do Pará. Eles visitaram todas as casas de Belém do Pará. E as pessoas podem até dizer. Como é possível isso? É possível sim. Com força de vontade. Com a ajuda de Deus. Nós podemos sim sair de casa em casa. Eu já fiz isso uma vez comigo. Já fiz isso. Quando eu trabalhava ali. Como leitorista da CELP. Como leitorista da CELP. Eu saia de casa em casa. Ali em prazeres. Conheço casa por casa ali em prazeres. Todas as casas ali. Eu entrei de porta em porta. Porque a maioria das casas. Os medidores ficavam dentro das casas. Quem morar em prazeres aqui. Com certeza deve se lembrar de mim. Eu cheguei de casa em casa. De porta em porta. E ali nós seguimos o roteiro. O roteiro. E quando terminávamos aquele roteiro. Nós damos continuidade. E todas as casas eram visitadas. Não é assim? Se não como as pessoas poderiam pagar as contas de energia. Teriam que receber as contas na sua casa. Na sua residência. Nós podemos fazer isso também. Não é Evangelho? Podemos fazer o roteiro. Podemos sair de casa em casa. Quando terminamos aquele roteiro. Passamos a dar continuidade naquele roteiro. De casa em casa. Se as pessoas não quiserem ouvir. Nós. Respeitamos. Nós não respeitamos. E passamos para outra casa. Nós não chegamos nas casas. Das pessoas. E fazemos as simples perguntas. Vocês aceitam. Que nós pegamos o Evangelho na sua casa. Vocês aceitam. Nos convida. Se a pessoa disser sim. Nós entramos a lei. Não é? Nós pegamos o Evangelho. De casa em casa. E assim. Deus começa a abençoar o nosso lar. A nossa família. Nossos filhos. Entre a bênção de Deus. E é assim que Deus faz. Mas nós temos que sair de casa em casa. De casa em casa. De porta em porta. E falar no Evangelho. Não é ficar só restrito a igreja não. Nós vamos ficar na minha igreja. Vou ficar lá e deixar as pessoas. Não. Nós não podemos deixar as pessoas de fora não. Nós temos que sair de porta em porta. De casa em casa. Pegando o Evangelho. E assim Deus. Vai operar o milagre. De salvação. Decor da libertação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos aqui queridos. Alegres e felizes por tudo que o Senhor. Ele nos concedeu aqui neste lugar. Eu peço aos queridos. No governo e a prefeitura do Vicente. Que dos pensos locais. Para que nós pegamos o Evangelho. Dos pensos locais. Porque não se pode proibir. Pegar o Evangelho. Nós sabemos que o sistema do som. Tem que ser ouvido. E tem que ter uma distância para ouvir o som. Mas se as pessoas baixarem o som. Ao ponto de ninguém ouvir. De que adianta estar aqui. Falando o Evangelho. Se as pessoas que estão distantes. Não vão ter o privilégio de ouvir. Falar dos Espíritos. Por causa da proibição. Da proibição do som. Nós estamos procurando um lugar amplo. Espaçoso. Se as prefeituras começarem a proibir. Ainda existem os viadutos. Há então os viadutos aqui. Dizendo a dizer. Outros viadutos. Que nós podemos ficar ali em cima dos viadutos. Procamando o Evangelho. Eu quero ver agora eles proibirem. Se ficar em cima dos viadutos. Não tem quem proíbe queridos. Só quem vai ser privilegiado. As pessoas que passarem de carros. É que vão poder ter o privilégio. De ouvir falar dos Espíritos. É bom que espanta os ladrões. É bom que espanta os marginais. Não vão ficar mais ali em cima. Bastantes dos viadutos. Não. Para roubar ninguém. Porque ali vai se encontrar alguém. Pregando o Evangelho. Não é bom? Não é bom? Só vai acontecer. E vai ser muito melhor. Se a Prefeitura começar a proibir a pregação nas praças. Nós vamos para cima dos viadutos. Não tem problema nenhum. Glória seja dada ao nome do Senhor. Salmo 51. Então vamos para o capítulo 17. Verso 17. Salmo 51. Verso 17. Verso 17. Os sacrifícios agradáveis a Deus são o respeito que adiantado, o coração compulgido, o encontrito, não desplazarás, ó Deus. Os sacrifícios agradáveis a Deus são o respeito que adiantado, o coração compulgido, o encontrito, não desplazarás, ó Deus. Humilhados, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. 1ª Píblia, capítulo 5, versículo 6, humilhados, então o Senhor chama sempre a nossa atenção, para nós termos que humilharmos diante de Deus, queridos. 2ª Píblia, capítulo 7, 14, é bem claro quando Ele em vez, o meu povo que se chama pelo meu nome, se te humilhar, morar, vai se desviar dos seus maus caminhos. 1ª Píblia, capítulo 6, 1ª Píblia, capítulo 12, 3ª Píblia, capítulo 7, 12ª Píblia, capítulo 10, 23ª Amém. 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 Glória a Deus queridos. 2ª Código 2, versículo 2, versículo 2, versículo 2. Sinto prazer nas fratendas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou em tão seu foco. São Apóstolo Paulo falando com ele Nas fraquezas Nas perseguições Que nós Que sofriam no passado Eu vou pregar o Evangelho Eu sofri em júrias Eu vou passar também Por necessidades e perseguições Eu sonhava a dizer Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando eu estou fraco Então eu sou forte Apesar das fraquezas Quando ele se está sentindo fraco Mas ele dizia que ele era forte Mas muitas vezes nós Sentimos assim fraco Fraco E às vezes até limitados E às vezes até Pessoas sem muita importância Ou até pessoas simplórias Nós às vezes pensamos Assim dessa maneira Apóstolo Paulo com certeza Ele tinha essa percepção Na sua vida Mesmo porque alguns historiadores Chegam a dizer Apóstolo Paulo poderia ter 1,65m de altura E com certeza poderia ser A pessoa bem franzina Bem franzina Mas ele se sentiu Uma pessoa assim Fraca Mas Quando ele se estava assim Nessa condição É que ele dizia Que era forte E nós também queridos Às vezes estamos nessa condição Fraco E nós nos sentimos fortes Nessas horas E nós pegamos o evangelho Nós sabemos que O apóstolo Paulo Passou por tudo isso E porque nós também Não podemos também Passar por toda essa perseguição Injúria Angústia Por tudo isso que O apóstolo Paulo passou Nós também passamos Tudo isso Nós temos que nos alegarmos Então tudo isso Tudo isso que acontece Em nossas vidas E glorificamos a Deus É muito feliz olha a sociedade do Senhor e assim, se alguém se algum de vós, Tiago capítulo 1 versículo 5 e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto para ser me adado peça porém com fé não duvidando, porque o que duvida é semelhante peça porém com fé não duvidando, porque o que duvida é semelhante a onda do mar sim deprimentes irmãos que a paz do Senhor e a todos os ouvintes que estão passando por esse lugar com a paz de Jesus Cristo que é a paz que salva que liberta, que cura que transforma a vida o mundo anda procurando paz as pessoas correm para um lado para o outro atrás de paz outros de riqueza outros atrás de tantas coisas mas aí eu pergunto e Jesus, onde está na tua vida? quantos passos você já deu em busca de Jesus? em busca da tua salvação? porque quando eu começo a meditar e observar o que o apóstolo Paulo ele escreveu ele disse que dizendo a Timóteo ele disse que nada trouxemos para essa terra de fato é que também não levamos nada dela mas uma coisa ele disse e essa é a verdade escreveu a Romanos capítulo 10 versículo 9 ele disse que a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creio que Deus o ressuscitou do morto será salvo porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê então meu amado tudo isso neste mundo é passageiro tudo é passageiro hoje é sábado onde foi sexta quantas pessoas que ontem estavam com saúde hoje se encontra em um leito de hospital hoje se encontra preso foragido todos enchendo a sua cara de bebida prostituição cigarro droga destruindo a sua própria vida com as suas próprias mãos mas esse não é o projeto de Jesus de maneira nenhuma esse não é o plano de Deus para a humanidade mas o plano de Deus é que todos venham a alcançar a vida eterna como pregador eu posso alcançar a vida eterna é por meio de Jesus está escrito em João 14 6 eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao paz se não por mim há necessidade de arrependimento nós estamos pregando a palavra de Deus aonde muitas pessoas não dão crédito aonde muitas pessoas olham gritem que chama de dor mas é bem verdade o que a palavra diz em Corinto 1 em 18 que a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus então é esse o projeto que Deus quer meu amado não é ver a tua vida destruída sim porque você sabe de agora mas de mais tarde ou amanhã não sabe os vós diz a palavra de Deus mas só quem sabe é Deus então Deus é tão maravilhoso que amor tremendo esse de Deus veja que amor grande pela humanidade pelo pecador pelo homem que fuma pelo homem que bebe pelo homem que se prostitui pela mulher que vende seu corpo veja o amor de Deus amém dá uma nova vida dá uma nova oportunidade de viver porque o apóstolo Paulo disse assim em Romanos 8 primeiro portanto assim que esse alguém está em Cristo aleluia nova criatura é primeiras corinthias 2ndas corinthias 5 e 17 as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo tudo se torna novo mas rapaz camarada antigamente bebia até cair hoje ele e ela com a bíblia na mão porque Jesus mudou a história dele mas rapaz esse camarada antigamente era um drogado hoje ele está aí bonito de bíblia na mão sabe porque Jesus muda a história é um evangelho de transformação aleluia eu não acredito nessa religião em que o homem ele fica do mesmo jeito prostado no pecado bebendo se prostituindo do mesmo jeito não você não é evangelho evangelho é mudança evangelho é você mudar não é o que olhar pra você e ver o antes e o depois é mudança Jesus ele veio pra isso ele veio pra mudar ele veio pra te dar uma nova vida a palavra igreja está escrita diz assim o historiador ele diz que igreja é tirado de dentro para fora Deus tira do mundo e traz pra igreja Deus tira de lá de dentro e traz para fora aleluia e nessa tarde meu amado Deus quer fazer isso com a tua vida Deus quer transformar a tua vida Deus quer mudar a tua história Deus quer mudar a tua história porque você já está cansado dessa vida sexta sábado domingo a mesma coisa bebida dança droga será que você não se cansa Jesus disse vinde a mim todos os que está descansado e oprimido e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarai descanso para vossas almas aleluia porque meu amado uma coisa eu tenho para te dizer a bíblia diz em Hebreus 9 27 diz assim está ordenado o homem morreu uma vez vindo depois disso o juízo de Deus sabe por que ninguém naquele grande dia vai ter que dizer chegar para Deus e dizer assim não senhor eu não escutei a tua palavra eu não escutei eu não tive oportunidade de me arrepender porque o senhor ele vai dizer assim você ouviu eu enviei pregadores nas praças eu enviei pregadores dentro do ônibus eu enviei pregadores dentro do metrô eu enviei pregadores em vários lugares mas você não deu crédito a minha palavra você não deu crédito sabe por que meu amado é porque as pessoas honram mais o criador se fosse um jogador de bola famoso que estivesse aqui agora o tanto de gente que estava em cima dele correndo pedindo autógrafo um ator mas quando se trata do evangelho da cruz de Cristo muitas pessoas ignoram mas eu quero te dizer meu amado que um dia vai chegar o fim de tudo e está bem próximo o que Jesus deixou bem claro ele disse que quando estivesse perto do fim ia acontecer isso que eu vou ler agora eu quero tomar base nesse texto Mateus 24 Mateus capítulo de número 24